Eu estou aqui com o maior orgulho em Andrelândia, Sindicato de Produtor Rural, com o nosso presidente José Godinho, entregando a premiação do celular. Andrelândia foi um dos sindicatos de produtores rurais que maior fez cadastro na promoção da Sova Galume, nosso parceiro. A promoção se iniciou em novembro e hoje, por ter atingido a meta, nós estamos aqui entregando a premiação do celular. Godinho, com muita honra, com muito prazer, que eu venha aqui passar o celular às suas mãos. Parabéns por ter atingido a meta e que venha cada vez mais. Muito obrigado ao Tiago, representante da FAENC. Hoje é um instrumento fortíssimo nos sindicatos, é a presença da FAENC, junto com o SENAR, fazendo com que os sindicatos produzem e ofereçam aos produtores vários serviços para facilitar o dia a dia do produtor rural. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, senhor. Obrigado.